Um pouco, né, mais acima do peso que a gente costuma ver. Vamos lá, começa o combate, hein. Bambam já começa meio ansioso ali, movimentando. Popó já entra a primeira esquerda, tentou jogar a direita. Bambam movimenta. Opa! Será que se ele levantar a mão, a Maria Eugênia pode entrar? A primeira, a primeira já foi. Contagem aberta pro Bambam. O Dena levantou a mão, Maria Eugênia entra. Quer fazer o bolão do tempo aqui, Ananis? Não tem limite de knockdown, né? Só lembrando isso. Mas eu acho que vai ser rápido. Eu acho que isso é a estratégia de Bambam. Lá vai o Popó. Vai pra cima, encara, joga a mão esquerda. E ele vai sem piedade, ó. Ele não vai esperar nada, ele vai resolver rápido. Bambam tá desesperado, perdeu. Entrega o GPS pro Bambam. Tá perdidinho no combate. Já caiu nas cordas. Ele desequilibrou ali. É, vamos desequilibrar. Tá molhado o chão. É. Ó, contagem aberta pra ele. Vai se levantar. Acabou. Acabou a luta! Ai, Bambam!